Eu queria mesmo é mudar de cidade Um lugar onde eu não te encontrasse tão tarde E pudesse conhecer um novo alguém Mas se hoje tu pedisse eu voltava Meia palavra bastava Tipo eu tô querendo enganar quem Ô garota, cê é linda tipo chuva em Paris E eu tô cinza tipo céu em Londres Vem ser meu sol em Copacabana, topa Eu de cão, tô cê de atriz Eu de MC, cê de Miss, baby Pra vida inteira ou pra um fim de semana Você é tipo um sax, yeah Eu sou tipo uma Gibson Você é Don Hollywood E hoje eu tô meu Gibson Deixa eu te dizer Eu não sei voar Mas preciso te ver É que hoje eu só Queria algo clichê Desfazer um nó que me prende a você Eu podia chegar e fazer um flor maneiro Fazer trocadilho e cabalação inteiro Mas isso fiz em gol, chamou Hoje eu quero você primeiro